Bom dia, amigos do Semeador, amigos e amigas que nos acompanham. É sempre uma alegria que se renova nós estarmos juntos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Para isso, nós gostaríamos que você, amigo ou amiga, nos acompanhasse em uma pequena prece. Hoje, elevemos os nossos pensamentos na companhia dos amigos e amigas espirituais, nossos mentores e mentoras que nos envolvem nesses instantes de reflexão, de paz. E juntos, nós nos dirigimos em pensamentos a Jesus. Agradecendo ao Divino Mestre pela oportunidade que se renova na manhã de hoje, quando nos encontramos para refletir e estudar um pouco mais o seu Evangelho. Pedindo, como sempre, que a Tua sustentação, Senhor, se faça presente e que os nossos propósitos de melhoria possam, todos eles, alcançar os objetivos que temos em relação à nossa programação espiritual para a presente existência. Sustenta-nos em todos os instantes, Senhor, abençoando-nos. E também pedimos, nesse momento, que o Senhor da vida, Deus nosso Pai, possa nos envolver na Sua misericórdia e no Seu amor. É em Teu nome santo, então, Senhor, em nome de Jesus e dos mentores amigos, que nós pedimos permissão para darmos a nossa reunião por iniciar. Graças a Deus. Muito bem, nossa proposta para o assunto a ser tratado na manhã de hoje é a respeito da disciplina do pensamento. E nós começamos relembrando um personagem que viveu em torno de 70 anos na sua época, que foi de 469 a 399 antes de Cristo. Na realidade, nós temos que considerar os aspectos da contagem do tempo, como nós sabemos. Nós utilizamos o calendário gregoriano, que foi instituído pelo Papa Gregório, mas antes dele, um que imperou fortemente foi o Romano, onde basta lembrar que essa condição do calendário romano tinha muito aquilo que o imperador desejava. O imperador, se desejasse que o mês tivesse 15 dias, teria 15 dias se ninguém ia discutir com o imperador. desse gênero, que nós sabemos a respeito de processos ditatoriais ao redor do planeta. Mas, interessante que se ele viveu 70 anos ou não, foi um período de existência extremamente considerável pela data que nós colocamos, quase 500 anos antes de Cristo. Seria mais ou menos o que a nossa condição biológica pode suportar, sem problema algum, na condição atual. Nós podemos chegar aos 120, 125 anos. É interessante notar que existe um senhor mexicano, inclusive deu uma entrevista há cerca de um mês atrás, que é considerada a pessoa mais velha no planeta, com 124 anos de idade. É uma pessoa lúcida. Claro, o organismo está assim, mostra um pouco de debilidade, mas caminha, etc. E chegou a essa condição, provando até por que a situação é possível para todos nós. Mas, enfim, este não é o ponto central, mas sim o que este cidadão que viveu esse período nos trouxe. Ele, ao adentrar no templo de Apolo, em Delfos, no pórtico do templo, havia uma inscrição dizendo homem, conhece-te a ti mesmo. Nós falamos, evidentemente, do filósofo Sócrates. E demos todo esse ensejo em relação à faixa etária dele, porque se é fato ou não, a realidade que nos mostra é uma condição de existência, de vida, de conhecimento, de trabalho, em relação não só a si mesmo, mas também ao próximo. Bom, mas buscando esses aspectos de conhecer-se, dado o tema, a disciplina do pensamento, nós também encontramos uma frase de característica similar, lá, porém, em 3 mil anos antes de Cristo, num templo em Luxor, no Egito. E a frase mais longa, dada, inclusive, a questão cultural da época, cujos dizeres são o seguinte, homem, conhece-te a ti mesmo, homem no sentido de ser humano, homem, conhece a ti mesmo, e veja a tua pequenez diante dos deuses. Na realidade, a parte final é um tanto quanto depreciativa em relação à própria criatura, em relação a nós. Mas o aspecto do autoconhecimento é que nos leva às condições necessárias para que nós tenhamos domínio sobre nós mesmos e tenhamos, evidentemente, a disciplina que seja necessária. Bom, mas para isso, para que nós alcancemos resultados efetivos sobre a questão da disciplina, etc., nós precisamos trabalhar o aspecto da renovação, é transformação mental. Preferimos até a transformação do que reforma, porque reforma, por vezes, dá um sentido de que nós temos que tirar coisas e jogar fora, quando, na realidade, não é isso que nós fazemos com a nossa bagagem, toda ela conquistada, não só nas reencarnações, mas também nos hiatos, nos períodos que nós ficamos na dimensão espiritual. Todas essas experiências, conhecimento, etc., estão em nós e vêm, por vezes, claro, trazendo boas qualidades, sempre melhores do que qualidades distorcidas, mas boas qualidades, e outras que precisarão ser desenvolvidas ou reeducadas no processo da reeducação, chamado de expiação, que, na realidade, não é punição divina, mas sim uma metodologia reeducativa. para aquele que insiste em manter-se posicionado equivocadamente em determinado ponto. Mas todas essas energias, todas essas experiências, nos trazem até aqui. Muitas delas nós vamos dar segmento, estamos dando segmento, naquelas que se constituem os potenciais virtuosos do espírito, e outras nós vamos fazer a transformação, um processo de renovação, de transformação mental. Muito bem, mas a pergunta é, o que é? E também quem precisa? O que é? E quem precisa? Bom, nós temos dois aspectos para essa renovação mental. O primeiro é intelectual, que nós podemos fazer, e isto é possível para todos nós, bastando que nós tenhamos o interesse em nos transformarmos em autodidatas, por exemplo, ou mesmo se tenhamos interesse até para cursar outras universidades. Por que não? Vai depender de tempo, disposição, etc. Mas, enfim, é a assimilação do conhecimento por meio do estudo. Então, nós vamos trabalhar esses aspectos de natureza intelectual. E de natureza afetiva, que é um dos pontos, é o ponto complementar a esta renovação mental no quesito intelectual, que é desenvolvimento dos sentimentos e plantação de simpatia mediante o serviço ao próximo. É importante destacar esta questão da plantação de simpatia mediante o serviço ao próximo. E isso nós podemos fazer a qualquer tempo. Aonde nós nos encontramos, no lar, fora dele, aonde nós estivemos. Porque nós somos criaturas que nós pertencemos ao universo. Nós somos criaturas cósmicas. Já nem se fala mais em universo, e sim em multiverso. Entendendo que a questão deste que nós nem conhecemos possui 11 dimensões, sendo 10 dimensões mais uma que seria considerada o tempo. E já se especula falando-se em 33 dimensões. Deste que nós não conhecemos. e seria um deles como bolhas que se interligam e seria um deles com todas essas dimensões. Bom, para os nossos amigos e amigas estudantes do semeador em relação a André Luiz, só em nosso lar nós vamos constatar que o planeta que nós habitamos, nós estamos momentaneamente nesta dimensão chamada material, nós possuímos, o planeta possui sete dimensões. Então, não são novidades para os estudantes, mas são sim informações que vão ampliando o nosso conhecimento. E esta condição de plantar simpatia é possível. Desde o momento em que nós despertamos, por exemplo, o nosso bom dia para as pessoas com as quais nós nos relacionamos, a nossa mensagem que pode ser a utilização do smartphone para uma mensagem positiva, a condição da prece, evidentemente, nesse instante que nós despertamos de gratidão pela oportunidade que se renova, conforme o próprio Emmanuel, através da psicografia de André Luiz, nos ensina que cada dia que nós despertamos é a renovação da confiança do criador na criatura. Porque se nós não fôssemos importantes para o momento atual, nós não estaríamos presentes no planeta ou sequer teríamos reencarnado nele. Significando, então, que esta renovação, esta confiança do criador na criatura, nós estamos localizados na melhor posição que nos encontremos para que nós possamos contribuir para a sua obra, seja a contribuição de que maneira for. essa prece então de gratidão pela renovação em nós e ao mesmo tempo nós já podemos atuar nessa plantação de simpatia no serviço ao próximo através da prece que nós dirigimos de forma intercessória, interceder junto a Deus em favor das criaturas que vivem no nosso planeta e que porventura possam estar experienciando situações difíceis, principalmente no momento em que nos encontramos numa prova coletiva. Então veja que esse trabalho de simpatia em favor do semelhante, essas atitudes nossas são possíveis a qualquer momento, desde o despertar, durante o nosso dia, com ações sejam as mais simples possíveis. Muito bem, mas quem é que vai precisar se modificar? Nós trouxemos alguns itens para que nós pudéssemos fazer uns apontamentos sobre quem realmente necessita desta modificação. Inicialmente, quem se sinta infeliz? Pessoas, então, que necessitem, que precisem se modificar. E claro que nós não estamos generalizando, não serve para todas as criaturas, mas quem se sinta infeliz? Tem mais, sim. se julgue pouco estimado ou rejeitado, estimada ou rejeitada. Não trabalhe bem. Não trabalhe no sentido do ensinamento de André Luiz Espírito, também pela psicografia do Chico, que diz que nós precisamos fazer para ganhar e não ganhar para fazer, significando que nós temos que colocar amor naquilo que fazemos. Seja o trabalho que for. No lá, fora dele, etc. Colocar energias positivas naquilo que se faz. Não trabalhar bem é exatamente trabalhar de uma maneira onde as energias não são colocadas de forma positiva ou nem são bem colocadas. Fica aquela situação dúbia ou as energias são colocadas de forma negativa, contribuindo contrariamente àquele que está produzindo, aquele que está entregando o serviço que deve entregar. Outro aspecto, quem, na relação de quem precisa, quem se afaste dos outros, quem se irrite ou deprima com frequência. Pense em prazeres excessivos, só trabalhe por dinheiro ou projeção social. Também pense primeiro em si mesmo, na questão da egolatria. Precise falar ou discutir horas seguidas, principalmente sobre pontos de vista relacionados às questões que, por vezes, são de respeito do outro. Precisa haver uma análise de que a nossa opinião tem o valor e o peso de uma opinião e as outras pessoas também têm direito a elas. Aliás, lembrando, Voltaire, é significativa essa colocação dele a respeito de opinião. Ele tem uma frase atribuída a ele que diz o seguinte, Eu não concordo com nenhuma palavra que você disse, mas vou defender até a morte o direito de você exprimi-las. É interessante, o fato de não concordar não significa que o nosso interlocutor não tenha direito de fazer as suas colocações, não tenha direito às suas opiniões, mas também terá o peso de ser uma opinião. Aliás, é Kardec, Allan Kardec, codificador da nossa doutrina, que nos lembra a respeito disso, falando em relação aos Espíritos. Ele tem a força da opinião de um Espírito, por isso que o trabalho do codificador foi no sentido da universalidade, da extensão nesses aspectos. Olha a importância, a verdade não vem só por uma pessoa, a verdade é de Deus, se é de Deus pertence às pessoas no momento que as pessoas estão adequadas a recebê-la. Mas vamos continuar. Quem também é que precisa, que não suporte ser criticado, criticada, contestado, contestada. Acabamos de falar um pouco a respeito sobre questões de opinião. Se considere superior ou inferior aos outros. Também queira mandar sempre. É uma atitude de comando sempre. Tema ser dominado e não tolere ficar só. Quer mais? Tem mais. Padeça de fobias ou inibições. Veja, que é relativamente abrangente. E também use o próximo como objeto para satisfazer desejos ou conseguir vantagens. agora é importante. Se você, eu, nós, não nos incluímos em nenhum ponto, por menor que seja, desses que foram colocados, sinto em ter que te comunicar que você reencarnou no planeta errado. Você deveria ter reencarnado em Júpiter, numa das dimensões de Júpiter, que Bernard Palissy, através do médium Sardu, na Sociedade Espírita de Paris, responde uma série de perguntas de questões feitas pelo codificador, feitas por Allan Kardec, em relação à questão de uma das dimensões de Júpiter, dizendo que para reencarnar em Júpiter, apenas uma coisa era necessária, ser bom. Ponto. se nós não nos enquadramos em absolutamente nada, em momento algum, mesmo que seja numa pequena fração, provavelmente a gente devia ter ficado lá pelo nosso lar, coisas do gênero, não é verdade? Talvez não um Júpiter, mas pelo menos o nosso lar. Mas se reencarnamos aqui é porque uma ponta ou outra precisa de algum ajuste, precisa de um trabalho, precisa de um aperfeiçoamento. Até porque, lembrando Emmanuel no livro Justiça Divina, também pela psicografia do mencionado médium, que aliás vai ficar mencionando o nome sempre, o tempo integral em relação às obras psicografadas por ele, que já chegaram a 527, 425 quando ele desencarnou, se encontrou material suficiente para se publicar mais a esta diferença toda, mais 102 livros praticamente em cima daquilo que ele havia produzido, de material encontrado, e ainda tem muito material para ser publicado. Então, hoje, a quantidade de obras de Francisco Cano Xavier chegam a 527, e podemos aí ter material, mas para uns 50, 100 livros, vai saber, porque se encontrou muita coisa nas mãos principalmente dos herdeiros daquele que foi o chefe de Chico na fazenda modelo, o doutor Romulo Joviano, onde o Chico participava com regularidade do Evangelho do Lar na casa de doutor Romulo Joviano, e psicografava todas as reuniões, e o Chico participou durante 10 anos em todas as reuniões do Evangelho do Lar na casa de doutor Romulo Joviano, apenas como curiosidade. Bom, o livro Justiça Divina de Emmanuel, Emmanuel nos salienta o seguinte, é necessário para esse de quem precisa que nós colocamos alguns itens, é necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, dos equívocos contraídos, somos doentes em laboriosa restauração, todos enfermos pedindo alta. É tão incrível esse ensinamento do Emmanuel que nós nos lembramos de uma entrevista de Chico Xavier certa feita quando ele visitava o Carandiru, a casa penitenciária do Carandiru em São Paulo, que em determinado momento de um questionamento feito a ele, ele disse que criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Não é interessante, não é? Criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Não que sejam esses crimes graves e coisas, mas são as questões dos equívocos nossos em situações de períodos onde nós estávamos com conceitos desequilibrados em relação ao semelhante. Um desequilíbrio no que diz respeito ao respeito. Utilizando até a mesma terminologia. Por isso, há necessidade e nós sabemos dessa condição de alteração que é de valorização do ser humano, esta alteração de não planeta, mas de espíritos de expiação que estão em expiação e provas para a regeneração que vem acontecendo gradativamente. Lembrando que temos o cuidado de prestar atenção sobre esses elementos catastrofistas. Deus nos ama incondicionalmente. E o Senhor que nos ama, segundo Jesus, nos levou a refletir, porque Jesus não impunha absolutamente nada. Ele colocava os seus ensinamentos fazendo com que as pessoas raciocinassem com aquilo que era conhecido na sua época. Lembremos que Jesus passou pelo planeta há mais de dois mil anos. Então, nós não podemos fazer anacronismo, pegarmos o conhecimento do hoje e transportarmos para aquele período. Então, ele se utilizava do conhecimento daquele período, que, como sabemos, era bastante limitado. Mas, ele leva as criaturas a raciocinar com coisas simples e conhecidas da época. Quando ele questiona qual dentre vós, se o filho lhe pedisse pão, lhe daria uma pedra e se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente. Nem vós fazeis isso aos vossos filhos que dizer Deus. É a beleza da questão da divindade para as suas criaturas. Não há necessidade de que o Senhor retire de forma abrupta do mundo para fazer um processo de limpeza e coisas do gênero. Temos que lembrar que o terceiro milênio começa no ano 2000 e termina no ano 3000. Também não vai deixar para o 2.999 para fazer alguma coisa, mas o fato é que precisamos raciocinar a respeito. O livre-arbítrio impera em nós. O livre-arbítrio produz situações desagradáveis e agradáveis individual e coletivamente. Lembremos disso. Deus não precisa agredir as suas criaturas. Basta que se espere apenas 150 anos e você renovou uma geração inteira. Então há que se ter bom senso para a análise de informações que por vezes são mais voltadas a opiniões de caráter pessoal do que efetivamente doutrinárias. Esses são os cuidados. Mas o que nós precisamos entender em relação a nós mesmos é a questão deste processo de reencarnação em caráter automático. Isto sim é um problema. E aos poucos não começa mais com dizer com as condições da evolução do espírito que dissemos precisa ser valorizada. Saímos da condição primitivista do ser, estamos na condição de espíritos em expiação e provas indo para a regeneração. Veja a beleza do processo. Regeneração não quer dizer que as criaturas serão boas, mas estão começando a fazer modificações importantíssimas para a condição seguinte que é de espíritos bons. Então estamos no meio da escala, espíritos bons e finalmente os chamados superiores ou divinos aonde nestas regiões e nestas sociedades dos divinos o bem impera ponto. Não existe nenhuma fração de ignorância, de desconhecimento. Por isso essa relação dessa disciplina sobre nós mesmos, dessa disciplina do pensar, dessa vigilância recomendada por Jesus, da oração para nos fortalecermos e ampliarmos a capacidade da nossa vigilância sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos que nós sabemos que os nossos pensamentos se transformam em atos, eles já são efetivamente atos que nós promovemos quando emitimos um pensamento que é uma onda eletromagnética e emitimos então o que? Se é uma onda eletromagnética nós entendemos que nós estamos emitindo matéria mental, já existe ação naquilo que se faz e vai nos envolver inicialmente, claro, e vai entrar em contato com mentes que estão em condição de similaridade, não é de igualdade porque nós não somos iguais, nós somos semelhantes, nós somos iguais perante Deus, mas semelhantes criaturas únicas em questão de similaridade vão receber estas energias, essa matéria mental, vão assimilar, então tem responsabilidade nossa no envio e vão nos mandar para nós enriquecido do bem ou do mal que nós desejamos. É um agente energético que se coloca na corrente da vida segundo palavras de Emmanuel e voltará então enriquecida do material que nós colocamos para sermos responsáveis por aquilo que colocamos nas mentes alheias, estejam elas encarnadas ou desencarnadas que nenhuma diferença faz e também a responsabilidade de recebemos todo o impacto que pode e deve ser positivo. Aí o impacto positivo de saúde de equilíbrio e não de frustração ou então a condição como estávamos colocando a pouco essa condição automatizante essa condição automatizante é que lamentavelmente ainda é muito grande o número de criaturas que vivem no seguinte sentido reencarnam procuram não cuidar muito bem de si mesmos passam o tempo como se estivessem numa colônia de férias às vezes nós ouvimos até colocações do tipo estou aqui de passagem não está não porque a terra não é colônia de férias não é não é resort nós estamos aqui para exercitarmos as nossas qualidades com as propostas do nosso trabalho das nossas ações da nossa postura diante da vida que nos é verdadeiramente uma bênção nesta oportunidade reencarnatória então não é para passar o tempo mas nessa condição automatizante ficam adormecidos na indiferença só pensam em bem-estar na vida terrena desencarnam e vão reencarnar de novo reiniciando o mesmo procedimento a pergunta é há evolução? sim claro que há evolução evidente mas qual é o grau da evolução? a criatura não vive um processo de conscientização sobre si mesmo e vai não é grau vai evoluir sem sombra de dúvida mas qual é o percentual dessa evolução qual é o grau quantos degraus a criatura pode subir por isso a questão da luz não é luz quando nós em prece pedimos luz para as nossas vidas é a questão da luz na consciência porque nós temos vários níveis podemos estar classificados colocados em vários níveis aliás quem faz um estudo quem fez um estudo interessante foi Stanislav Grof que é um psiquiatra polonês que ele faz uma classificação significativa lembrando-se que o Stanislav não é espírita mas com certeza espiritualista porque ele coloca inicialmente a condição da criatura que vive o sono sem sonhos esse é o primitivismo do ser vive neste processo que nós colocamos lá automatizante André Luiz vai trabalhar isso no livro Sexo e Destino não com essas características mas se referindo a condição de um espírito que viva numa relação automática ele diz nascem crescem reproduzem-se cuidam das crias e morrem esses cinco estágios nascem crescem reproduzem-se cuidam das crias e morrem mas André Luiz complementa dizendo até aí chegam os nossos irmãos animais irracionais que nascem crescem reproduzem-se cuidam das crias e morrem nós não somos animais irracionais nós somos espíritos nós não estamos mais na condição de princípio inteligente ou princípio espiritual há que se prestar atenção nesta condição se não tiver a questão da reprodução e cuidar das crias ficam só três elementos é nascer crescer e morrer ou seja uma vida onde por vezes as pessoas ah mas é questão de destino não é questão de destino nós é que fazemos o nosso destino com o uso do livre-arbítrio nós utilizamos do livre-arbítrio e obviamente podemos viver nesta condição automatizante que Stanislav Grof coloca então como sonos sem sonhos é o primitivismo do ser primitivo no sentido de não de primitivo no sentido de inicial de procedimento automatizante que vive nesta realidade do cumprimento das obrigações nascer crescer reproduzir cuidar das crianças e morrer esse é o sono sem sonhos no segundo um segundo estágio tem o sono com sonhos nesse processo nesse ponto o sono com sonhos ainda é muito forte a questão do automatismo na criatura porém ela já tem alguns aspectos de certa melhoria porque ela nesta condição apesar do automatismo ser forte ela vai olhar o céu mas não vê estrelas vê pontos luminosos não sabe muito bem o que é identificar um camelo de um dromedário alho de bulgalho é interessante mas já está ainda já está aí um pouco mais um pouco mais desperto se é que nós podemos colocar dessa maneira em relação a si mesmo depois vem outro grau outro nível de consciência que é o sono com sonhos com início de despertamento aí é aquela condição que é simples entender quando nós fazemos uma viagem e despertamos num local seja na casa de familiares ou num hotel bom aonde for nós despertamos no local que nos é desconhecido por vezes no primeiro momento nós procuramos nos localizar mas já é o início do despertamento neste ponto a consciência o indivíduo a criatura já já sabe que as suas ações tem reações já sabe separar o bem do mal já sabe o que separar o belo do feio já começa é aquele estado começa o despertáculo de forma confusa mas as condições já começam a surgir de uma maneira mais tranquila já não é mais como o sono com sonhos apenas cujas questões dos arquétipos e de aspectos do seu inconsciente profundo brotam naquela condição que nós acabamos de falar não identificam se é um camelo um dromedário e não distingam estrelas olham e veem pontos luminosos no sono com sonhos com início de despertamento para nós registramos frisando bem esses aspectos é evidentemente já conhecer as questões daquilo que impacta a vida do indivíduo aquilo que nós podemos realizar com nosso livre-arbítrio e evidentemente tomarmos as ações que sejam mais adequadas para nós com extensão e reflexo nos semelhantes depois vem a questão do desperto o desperto é o ego dominado aí é a condição de espíritos de um calibre de um Chico Xavier de uma irmã Dulce que apesar de estarem na dimensão espiritual nada muda a condição evolutiva dessas criaturas dessas pessoas de uma irmã Dulce de uma Madre Teresa que era de Calcutá e de outras tantas pessoas espíritos cujo grau de evolução já superou o ego e trabalham em favor da coletividade não é uma visão de caráter único mas uma visão de caráter coletivo e finalmente Stanislav Grof nos traz o nível de consciência considerada cósmica que é a posição de Jesus espíritos crísticos aonde a mente deste espírito abarca o planeta como um todo e todas as suas dimensões na colocação de Jesus a respeito de que ele e o pai quando ele diz eu e o pai somos um ele não está dizendo que ele a perda de individualidade mas que ele está inserido na mente cósmica o que é muito difícil nós entendemos porque seria receber todas as informações tudo o que acontece no momento para nós para ficar uma figura uma analogia mais simplória seria receber todas as informações tudo o que está acontecendo nesse presente momento no nosso planeta tudo e tendo condição que o cérebro suporte toda esta carga ao mesmo tempo é algo muito simplório para se entender aspectos de uma consciência cósmica é a lembrança de Jesus registrada em salmos vós sois deuses é a beleza essa é a consciência cósmica por isso que há muito trabalho a ser realizado há muito trabalho para se quebrar essas rotinas verdadeira massacra verdadeiramente massacrantes automatizantes no sentido do autoconhecimento para que haja maior grau de disciplina por isso que lembramos novamente emano na obra já citada justiça divina ele diz ninguém poderá deixar de enfrentar o de enfrentar o problema do auto aprimoramento agora ou no futuro seja neste ou em outro mundo olha que importante agora ou no futuro seja neste ou em outro mundo o fato é que se nós analisarmos e considerarmos o tempo na medida que nós fazemos para o nosso planeta e para nós os aspectos evolutivos se nós vamos considerar o que é que nós temos de efetivo de verdadeiro o presente porque o passado nos trouxe até aqui mas é passado o futuro para nós é subjetivo não que nós não tomemos as atitudes previdenciárias necessárias porque podemos e devemos estender muito a nossa existência no planeta pela utilidade da existência em si em nós e de nós para com os outros um exercício das nossas potencialidades em nós para refletir nos outros o fato é que então não há negligência com a questão previdenciária outro ponto também podemos desencarnar amanhã é uma realidade domingo não é dia de espírito a desencarnar mas na segunda-feira podemos desencarnar amanhã sim podemos mas isso também não isenta o fato de que podemos não desencarnar e vamos dar uma continuidade na nossa existência significativa seja o tempo que for então a questão é trabalhar no momento que é o que nós temos trabalhar no momento nesses aspectos de nos disciplinarmos através da vigilância através do autoconhecimento claro dentro das nossas possibilidades dentro daquilo que nos é possível realizar no momento mas vale mas vale o ensinamento de Emmanuel no livro Leis de Amor que lhe diz que quando nós despertamos olha lá o Stanislav Grof é quando nós despertamos para uma situação que estava em caráter automático nós já evoluímos ou seja quando nós descobrimos um hábito que seja desagradável porque o automatismo faz com que nós não tenhamos ideia do que esteja ocorrendo quando nós percebemos quando nós descobrimos não significa que ele foi alterado mas significa que nós já tomamos consciência dele e podemos colocar o nosso esforço para fazer o processo de autoaprimoramento para fazer a transformação que seja adequada para nós refletindo no semelhante e na realidade então é refrear paixões e amar o bem olha o exercício refrear paixões dar colocar controle sobre nós mesmos considerando que a paixão o codificador vai trabalhar no livro dos espíritos a respeito a paixão não é algo que seja maléfico para o ser não é isso porque se ela não existisse a nossa raça teria desaparecido porque ela aproxima uns dos outros mas a perda do controle dela é o problema a perda do controle dela ela não é o problema a perda do controle sobre ela que é o problema então é refrear saber saber dosar saber administrar e exercitar-se no bem amar o bem o bem pelo bem é o ajuda e passa de Emmanuel é o ensinamento de Jesus vivo para todos nós o que faz a tua mão direita e esquerda não precisa ficar sabendo nem precisa ficar recebendo agradecimento não é obrigado obrigado é ajuda e passa é o serviço do bem pelo bem e quem procura fazer o bem pelo bem não está preocupado preocupada em receber tapinhas nas costas e a gratidão por isto ou por aquilo é exatamente esse exercício de elevação da criatura nela mesma e o que que nós então podemos fazer olha que interessante é um livro que não é espírita que é da Karen Horne que se chama nossos conflitos interiores já é um livro antigo mas que se você tiver oportunidade vá buscá-lo para dar uma uma passada mesmo que rápida sobre as suas páginas Karen Horne é a autora e o título em português é nossos conflitos interiores a Karen Horne faz algumas sugestões para aquele que busca transformar-se intimamente e são sugestões interessantes porque ela diz assim descubra seus sentimentos e desejos reais é importante crie o seu sistema de valores veja se não são colocações que nós temos por vezes repetitivamente em relação a obras doutrinárias a obras espíritas relacione-se com os outros de acordo com os seus sentimentos e convicções tem mais torne-se produtivo em suas atividades aquilo que falamos a princípio goste do que você está fazendo porque se você não gosta do que você está fazendo você está fazendo você está colocando um dispêndio energético tamanho que vai trazer consequências óbvias desagradáveis por vezes até enfermiças porque há um dispêndio no que se faz é impressionante mesmo que você por exemplo no lar vai fazer não bem simples esse nosso exemplo vai fazer uma sopa para a família e aí pega os ingredientes e comece a jogar na panela dizendo eu não passo de uma escrava nessa casa porque todos me tratam como uma escrava etc dê para o seu marido que é certeza que ele vai desencarnar porque é a energia que se coloca para as coisas que se faz e isso se reflete em qualquer situação numa simples mensagens que nós mandamos de texto numa palavra que nós dirigimos ah mas não era isso que eu queria dizer mas já disse é exatamente esses aspectos que nós precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos colocando na energia que nós estamos colocando naquilo que fazemos damos um exemplo simplório evidente não vai acontecer dessa maneira mas o fato é como é que recebem aquilo que nós estamos entregando por isso cuidado a vigilância a disciplina necessária mas a Karen Horner continua dizendo o seguinte nós precisamos fazer exercício de desapego da paixão que nós nutrimos pela imagem real que nós criamos de nós mesmos segundo a autora nós somos apaixonados por nós por isso que ela fala desses exercícios de desapego dessa paixão nutrida pela imagem que às vezes se faz irreal daquilo que nós criamos para nós mesmos outros aspectos que ela também coloca para as nossas reflexões fazer as pazes com as nossas imperfeições até porque nós somos espíritos em evolução não somos espíritos com defeito porque quem tem defeito é máquina nós somos espíritos atrasados nós somos espíritos que estamos num processo esse processo é evolutivo nós não vamos regredir não tem como é impossível uma vez alcançado o estágio e ele solidificado não existe regressão quando nós vemos alguns aspectos desta natureza que dá-se a impressão seja individual ou coletiva é porque não se fixou ainda a evolução não foi alcançado ainda o resultado então há nesse intermeio situações que nos mostram deficiências mas uma vez a conquista realizada não existe mais esse risco outro aspecto abandonar estereótipo e aprender a se valorizar com respeito porque é óbvio às vezes é estereótipo a moça tem que ter 1,80m de altura com 48kg só se ela comeu uma folha de alface no almoço e outra no jantar às vezes a estrutura óssea também não permite a criatura ter esta configuração e se buscar vai parecer um cabide com a roupa pendurada no esqueleto há que se ter cuidado o rapaz por exemplo há que se buscar claro os exercícios a atividade física para manutenção da saúde para que nós estendamos a nossa existência da forma mais saudável possível mas não estereotipar que por vezes é aquele bacalhau com a perninha fina a parte aqui de cima enorme e é bacalhau até com cabeça porque é difícil dificilmente se ver mas nesse caso até parece mas são estereótipos que não é necessário que nós vivenciemos que nós tomemos os cuidados devido adequados etc mas sem estereotipar porque isso isso não traz não é o elemento da felicidade para o indivíduo há que se ter bom senso sobre nós mesmos não é se descuidar mas ter bom senso outro aspecto também é descobrir a sua singularidade e vivê-la com gratidão olha que beleza né Paulo dê graças a Deus por tudo porque se nós estamos passando por uma situação A, B ou C seja ela qual for ela está relacionada com situações do nosso livre-arbítrio por isso dê graças a Deus por tudo porque tudo é um momento de aprendizado tudo é um momento de crescimento mesmo que este momento não seja agradável não é não buscar a melhoria em absoluto em absoluto de jeito nenhum Jesus estimulou questões voltadas a miserabilidade a enfermidade absolutamente é as questões de nós termos gratidão pelas conquistas e continuarmos vivenciando esta gratidão seja o momento que for pelas experiências que elas nos trazem e nada é estimular a enfermidade para o indivíduo não absolutamente a minha gratidão em relação a condição do momento que vivenciamos é se for um desconforto até mesmo de natureza enfermice buscar uma terapia que seja adequada para que um tratamento que seja adequado para eu minimizar ou eliminar aquele desconforto não é mais ser grato por tudo porque tudo faz parte da experiência do crescimento outro ponto analisado por ela coragem para descobrir seus desejos tendências e sentimentos ainda mais exercitar a auto aceitação através do perdão beleza porque quem não se perdoa efetivamente não vai conseguir perdoar ninguém quem não se ame não vai conseguir externar o amor para ninguém quem não faça o bem para si mesmo não vai externar o bem para o seu semelhante por isso a necessidade de prestarmos atenção de nos disciplinarmos de nos perdoarmos de nos amarmos de fazermos o bem para nós externando para o semelhante não é uma condição egoísta absolutamente não é vinde a nós ao vosso reino nada não é nada disso é a condição de entendermos que precisamos nos auto aceitar e nos perdoarmos para estender nesse exercício do perdão para o semelhante porque nós não perdoamos amamos ou somos bons por decreto nós fazemos isso por exercício a necessidade e o próximo nos permite esta relação nos permite que nós possamos utilizar desses pontos nesta relação que temos com o próximo discipline-se preste atenção na reação que o próximo tem com as nossas atitudes e o contrário também é verdadeiro para que nós possamos ir gradativamente nos disciplinando aprender a ouvir com atenção o que se passa a sua volta dominar o perfeccionismo nutrindo a certeza de que ser falível não nos torna mais inferiores é a evolução que nós estamos ainda a caminho valorizar valorize efetivamente as suas vitórias e descubra as qualidades acredite nelas porque todos nós nós temos e coloque-as a serviço das metas de crescimento todos nós temos qualidades acreditemos nelas coloquemos elas em ação veja se não é uma obra espírita sem que a Karen Horn seja espírita valorizando efetivamente as suas vitórias valorize as suas vitórias não despreze mas não permita que pessoas negativas influenciem a sua existência é de direito de cada um ser e viver do jeito que acha melhor mas também é de direito de cada um procurar a melhoria em relação a sua condição como espíritos aproveitando o momento para crescer em todos os sentidos e não se limitar diante da vida por isso como é que a doutrina espírita então pode nos auxiliar nesse processo de disciplina de educação da alma e aí nós encontramos a terapêutica espírita que nós sabemos nós encontramos no semeador nós encontramos na casa espírita os tratamentos fluidoterápicos ou de passes as palestras e as reuniões de estudo a prece ligação criatura criador veículo poderoso de ligação criatura criador também os trabalhos considerados de desobsessão a água magnetizada ou fluidificada o evangelho no lar essa reunião de 15 20 minutos no máximo feito no lar seja individual seja com outras pessoas da família que aceitem evidentemente que estejam integradas nesse processo ou mesmo individualmente o evangelho no lar verdadeiro sustentáculo para nós e de nós para com o semelhante porque o benefício não está restrito apenas ao nosso lar mas vai influenciando a vizinhança de uma maneira geral e acima de tudo o trabalho de conscientizarmos dos valores daquilo que somos quebramos estruturas daquelas que somos superiores aos outros porque não somos mas também não somos inferiores somos na realidade criaturas amadas criaturas de Deus com potenciais que Jesus já se referiu e nós colocamos a respeito e ele não não coloca só o que está registrado em salmos do vós sois deuses ele coloca que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais mostrando o que que os nossos potenciais são inúmeros são gigantescos e que nós precisamos aproveitá-los em benefício de nós mesmos por isso se tudo se nós pararmos para pensar sobre as questões disciplinares em nós mesmos se tudo é uma questão de escolha paremos para refletir um pouco a saída não é educar-se e educar com Jesus a saída não é a evangelioterapia a evangelioterapia como rota rumo luz farol para a nossa vida fazer o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse perdoar não sete vezes como Jesus se refere a Pedro mas setenta vezes sete vezes se te demandares a capa de Jesus entrega também a túnica se exigires que andes mil passos anda outros dois mil saia de você mesmo faça o melhor eduque-se com Jesus para educar com Jesus e esse educar com Jesus é o exemplo não é querer fazer conversões ou como o próprio Allan Kardec nos ensina não é fazer proseletismo é efetivamente colocar a luz novelador e não evidentemente embaixo do alqueire como Jesus já nos ensinou para que ela possa iluminar as criaturas e essa iluminação está refletida nas nossas ações nos nossos exemplos então é educar-se com Jesus é o evangelho terapia para com o exemplo poder auxiliar educar as pessoas com as quais nós nos relacionamos a começar da sociedade primeira que é a sociedade familiar e ela pode estar relacionada das questões das amizades que nós mantemos por isso que se realmente tudo é uma questão de disciplina e de escolha vale lembrar o ensinamento de Jesus quando trouxeram para ele aquela moça apanhada de adultério que a sociedade sexista colocava só a mulher nessa condição quando as leis diziam que o adultério sofreria punição mas como era essa atitude a sexista traz ele a moça e ele faz um trabalho significativo que nós temos que pensar porque Jesus atua inicialmente fazendo um trabalho assistencial por isso que Emmanuel diz não adianta falar de evangelho para quem tem estômago vazio ele faz um trabalho assistencial que é tirá-la do risco da morte que ela seria executada em praça pública é um trabalho de assistência no segundo momento uma questão de misericórdia atuação misericordiosa do Cristo quando ele questiona a mulher onde é que estão aqueles que te acusavam ele diz assim ah senhor todos se foram porque ele perguntou quem tivesse não tivesse erro nenhum que atirasse a primeira pedra aí todos se foram aí ele usa de misericórdia nem tampouco eu te condeno é se colocar no lugar do outro saber como ele diz a Pedro no livro Boa Nova pela autoria espiritual de Humberto de Campos o homem é mais frágil do que mal o homem como ser humano o homem é mulher é mais frágil do que mal a fragilidade está no desconhecimento dele mesmo obviamente na falta de disciplina e aí ele vai dessa atitude misericordiosa ele vai para a verdadeira caridade que é direcionamento até porque é o título que ele aceitou de mestre de educador de almas que é o direcionamento da criatura é rota para a pessoa quando ele diz vá e não erres mais isso é educação é dar um norte para a pessoa é exatamente nesses aspectos que a evangelioterapia precisa gradativamente de acordo com os nossos interesses e esforços agir em nós para que nós possamos agir no semelhante por isso que busquemos em todos os momentos o exemplo de Jesus disciplinando-nos com o evangelho que aí com certeza com o evangelho de Jesus nós encontraremos na paz que é exatamente a paz que nós queremos desejar a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham pedindo a todos que nos acompanhem também mais uma vez numa prece para o nosso criador para Jesus e os mentores e mentoras que nos envolvem nesses instantes uma prece onde nós entreguemos os nossos corações agradecidos pedindo que todos eles possam nos abençoar hoje agora e sempre muita paz a todos